Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O meu nome, Flávia Wolfowitz, mas eu sou conhecida como Kamishibai Obasan, a tia das histórias ilustradas. Uma maneira diferente de ouvir e contar histórias que veio do Japão. Na época que não existia, escolas, os monges começaram a ensinar valores tão importantes até hoje, como honra, amor, respeito e união, através das histórias ilustradas. Para a Semana da Criança, nós vamos ter um dia especial, 24 horas de Kamishibai, com narradores vindo dos quatro cantos do mundo, com histórias maravilhosas para todos vocês. Vamos começar com um conto especial, que foi traduzido pela Márcia Mucane, da Igreja Tenki, a paineira de Orassabduba, que se chama Curorrimê, a Princesa Negra. Mucache Mucache Mucache, antigamente, antigamente. E as portas do pequeno Butai, do teatro de madeira, irão se abrir. Antigamente, 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 no norte do Japão, era um inverno rigoroso. E o imperador Masamoru Takanashi, o imperador muito áspero e poderoso, do alto da colina, em seu castelo, cuidava de todo o seu território. Mas, existia uma pessoa que conseguia amansar aquele poderoso imperador. Era sua filha princesa, Curorrimê, meiga, de uma beleza inigualável. O seu rosto, tão claro, tão claro, mas parecia um florco de neve, contrastava com aquele imenso cabelo, Curor, negro. E seu pai fazia todos os seus gostos. Aquele inverno foi tão rigoroso, tão rigoroso, que até as flores de Umê não brotaram. E assim que chegou a primavera, o vento quente fazia com que as flores das cerejeiras, as sakuras, ficassem lindas ainda mais. E foi marcado um piquenique de Hanami, um piquenique das cerejeiras. Todos estavam radiantes e contentes, admirando a beleza daquelas árvores em flor. E o vento derrubava as pétalas que caíam sobre os longos cabelos da princesa, deixando a jovem ainda mais bela. De repente, eles viram surgir, saindo dos galhos e descendo pelo tronco da cerejeira, uma imensa serpente branca. Que assim que avistou a jovem, ficou hipnotizada por sua beleza. O imperador ficou ainda mais envalecido, porque até a serpente se apaixonara pela beleza de sua filha. Foi logo ordenando, curou a remé, deu um pouco de saquê para a serpente. E a jovem obedeceu ao seu pai, que pegou um pouco de saquê e entregou para a serpente. Que bebia e admirava a jovem, bebia ainda mais e olhava, hipnotizada. E assim que terminou todo saquê, a serpente fixou o olhar na jovem e desapareceu por entre as flores. Aquela noite, enquanto Kurohime dormia, ela ouviu uma voz misteriosa vindo do teto do seu quarto. Kurohime! Kurohime! A jovem olhou e lhe foi um susto, porque flutuava no ar um samurai. Kurohime, que olhou bem nos olhos da jovem e disse, Kurohime, eu sou a serpente que estava no piquenique de Ramamim. Eu estou apaixonado por você. Eu quero vir casar. A jovem levou um susto. Kurohime, como? Um samurai querendo se casar comigo? Não pode. Eu sou uma princesa, uma rimê. Você tem que pedir autorização para o meu pai, o imperador. E na mesma hora, como surgiu pelo ar, a imagem do samurai se desfez. E na manhã seguinte, quando o imperador estava em sua sala governando, ele viu surgir à sua frente a figura de um valente samurai, que fez as reverências e se apresentou. Eu me chamo Ryuu. Sou dono do lago Anomá. E quero me casar com sua filha, a princesa Kurohime. O imperador olhou bem nos olhos do samurai e respondeu, Como? Um samurai querendo se casar com minha filha, a princesa Kurohime? Nunca! Jamais! Kurohime é uma nobre. Ela se casará com um príncipe. O samurai fez as reverências e, olhando fixamente nos olhos do imperador, respondeu, Eu vim pedir a mão de sua filha. Vim pedir a sua permissão. Eu poderia simplesmente levá-la com o vento. E, assim como apareceu, desapareceu no ar. O imperador ficou desesperado e mandou que todos os seus servos trancassem e vigiassem as portas e janelas e não deixasse nenhuma fresta aberta, impedindo que o ar entrasse. Mas, mesmo assim, Por noventa e nove dias, o samurai aparecia na frente do imperador e fazia o mesmo pedido. Até que, no centésimo dia, o imperador, já cansado, olhou fixamente para o samurai e disse, Está bem! Está muito bem! Você se casará com a minha filha, a princesa Kurohime. Mas, terá que realizar uma disputa. Vai ter que dar vinte e duas voltas pela colina do castelo, descalço, atrás de meu cavalo. Se você sobreviver, se casará com o Kurohime. Mas, se perder, morrerá. O samurai ficou muito agradecido e fez as reverências e partiu. E o imperador, mas, que depressa, começou a olhar do lado para ver se ninguém o observava e saiu sorrateiramente e escondeu, em volta da colina do castelo, perigosíssimas espadas, Katana. E, na manhã seguinte, quando o jovem corria descalço atrás de seu cavalo, começou a se ferir e a perder a disputa. E, no instante que não aguentava mais, se transformou num dragão e começou a percorrer e começou a percorrer as vinte e duas voltas atrás do cavalo do imperador. E, assim que deu as vinte e duas voltas, já muito ofegante, se dirigiu o imperador e disse, imperador, imperador, eu consegui, eu consegui, eu consegui dar as vinte e duas voltas. E o imperador, muito bravo, olhou para o jovem, rindo, tirou a sua espada e gritou, seu tonto, dragão tonto, onde já se viu, eu, imperador, ouro-masamoro-takanashi, pai de Kurohime, jamais permitirei que ela se case com o dono do lago Onomá. E partiu a galope para matar o dragão. A princesa, que tudo via, se aproximou do pai e implorou, não, meu pai, não, meu pai, não mate o dragão, não mate, ele venceu, ele conseguiu dar as vinte e duas voltas, você prometeu, meu pai, você prometeu. E o dragão, voou, 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 até desaparecer no ar. De repente, o céu escureceu, nuvens, negras, cobriram, e muitos raios e trovões surgiram. foi então que Kurohime se aproximou do dragão e diz, por favor, por favor, poupe, poupe o castelo de meu pai. E o dragão muito bravo gritou, venham as águas da chuva, eu sou o rio, o dragão dono do lago Anoná. Muitas águas invadiram todo o rio. E o dragão começou a voar e a voar e a se distanciar, até que Kurohime, e voou pela vila de São Paulo. rio, 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 o dragão, volte, 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 por favor, me leve junto com você, poupe o castelo de meu pai. e os dois partiram voando para nunca mais voltar. E foi assim que as águas invadiram todo o rio, roendo todo o castelo do imperador, na senhora Takanashi. E hoje, no norte do Japão, existe um lago com uma lenda montanha que é conhecida como Kurohimei Yama, a montanha da princesa negra. Essa é a história de Kurohimei, a princesa negra. Arigatou, Zaymas. Muitíssimo obrigada. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto